O que é com isso, pai? Eu vou, vamos escolher feijão agora, bora? Aí, o feijão amadureceu, no meu quintal. É, muito bom. Tu vai fazer o que com esse negócio com isso? Pedra. O que é isso? A gente vai fazer um molho com coentro, machixe. O que tu vai fazer com esse pau? Pequeno molho, porque tem pouquinho feijão. O que tu vai fazer com esse pau aqui? Uma boneca ou... Ué, quantos? É, pode ser um brinquedinho pra mim, um brinquedo pra mim. O que? Aquela madeira? Sim. Tá bom. E corta esse pedaço, ó. Esse e esse. Não bebe tudo. Cuidado, pai! Bora. Passa pra lá. Passa pra lá, papilho. Passa aí, papai. Pai, é o pedaço do gato. Oi. Papai vai limpar. Ah, isso aqui já é uma arte. Papai vai terminar ela. Isso aqui eu trouxe do roçado, galera. Tá ligado? Isso aqui vai virar uma mulher. Deixa eu terminar ela. Quando eu comprar a trinta pra pintar lá a bancada, eu vou fazer ela. Isso aqui futuramente vai pro meu... Não, pai. Faz o menino pro... Mas já é uma dama dançando aqui o braço. Um braço, dois braços. Aqui, ó. E as pernas. As pernas. Cruzado, ia caminhando e dançando valsa. E aqui tem o corpo aqui. A mulher do futuro. A mulher é perna de pau. Vai ficar bonito, Pietro. Olha, limoeiro. Vamos cantar agora a música? Limoeiro não dá coco, coqueiro não dá limão. Não sei, não sei, não sei, não. Vamos logo que a chuva vai pegar nós, meu irmão. Cuidado na medinha do gato. Cuidado, pai. Olha isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos que vamos. Cuidado na medinha do gato. Vamos, vamos. Vamos que vamos. Toma, Pietro. Sobe com isso aqui. Não, deixa, deixa, deixa. Olha, pera. Fecha o portão aí. Tá. Vai, vou botar a mão de bebida. Pera aí. Valeu. E valeu, galerinha do YouTube Brasil. Vai. Vai. Budi, budi, papi. Budi, budi. Papi. Eita, Pietro. Aprendeu a falar inglês. Valeu, galerinha. Bora. Eita, tchau, 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 tchau Obrigado.